Salve, salve a todos, sejam todos bem-vindos. Muita gente vem me pedindo formas alternativas de como configurar o Mentes Gamepad Pro, porque muita gente costuma não conseguir pelo modo depuração Wi-Fi no próprio dispositivo. Estou aqui então para mostrar para vocês um método alternativo. Esse método, infelizmente, demanda de um computador, então você vai precisar de um notebook, um PC. Mas, João, preciso de sempre fazer isso? Teoricamente, sim, é sempre. Por que teoricamente? Porque isso dura até você desligar o seu dispositivo. Então, se você permanecer com o seu celular ligado para o resto da sua vida, você vai fazer isso só uma vez. Mas, primeiramente, quero pedir o seu like, o seu compartilhamento para me ajudar a fazer mais conteúdos para o canal, porque é algo que eu não ganho nada para fazer por enquanto. Para não falar que não é nada, eu ganho pouco, né? Eu consigo monetizar alguma coisa, mas o seu compartilhamento me ajuda muito mais do que uma ou duas visualizações apenas. Pois bem, a primeira coisa que vocês podem fazer é... Vocês precisam ativar o modo depuração do seu celular. Vocês não sabem o que é isso, cara. 2022 e tem gente que realmente ainda não sabe. Tem gente que nunca pesquisou, mas eu vou ensinar então para vocês. Rapidinho aqui, para ativar o modo desenvolvedor, vocês vão nas configurações, e aí vocês vão sobre o telefone, vai de dispositivo para dispositivo. Alguns vão estar em algum lugar específico, ou vocês clicam em informações de software. Eu pulei essa parte porque a tela anterior tinha o meu e-mail e essas coisas, eu não queria deixar a mostra. E aí vocês vão procurar a opção que ativa o modo de desenvolvedor do seu dispositivo. Alguns celulares vai ser, por exemplo, versão da banda de base, outros vai ser a versão do kernel. Então o que você precisa de fazer? Bata algumas vezes, tipo umas 10 vezes em cada opção aí, veja qual que ativa o modo desenvolvedor do seu dispositivo. Vai de operador... a operadora não, vai de fabricante para fabricante. Samsung, em geral, se não me engano, é aqui, o número da compilação. É isso mesmo. Ele já está falando, não é necessário o modo desenvolvedor, já foi ativado. Beleza, ativamos o modo desenvolvedor, aqui é o número da compilação. Voltamos então para a tela inicial. E está lá, opções do desenvolvedor. Vocês vão precisar de duas coisas. Vocês precisam ativar a depuração USB e a depuração para USB Wi-Fi. São os dois recursos que vocês precisam deixar ativados. E aí agora, a gente vai para o PC, então vamos deixar aqui preparado no cantinho essas configurações. E a gente vai chegar aqui então no computador, esse daqui é o aplicativo oficial, vou deixar o link na descrição para vocês aí. Vocês vão baixar. E aí temos algumas opções. O ideal é usar via cabo para ter menos dores de cabeça, mas é possível usar também via Wi-Fi. Só que acontece que via Wi-Fi nem sempre vai funcionar. Há casos e casos de pessoas que vão conseguir de primeira via Wi-Fi. E há casos de pessoas que não vão conseguir de jeito nenhum. No celular, a gente vai clicar ali em cima. Toque ali para conectar. Vamos em Android to Android não. Android to PC. Beleza. Vamos agora clicar para tentar abrir Wi-Fi. Clicamos com o botão direito. Executar como administrador. E olha só, apresentou alguns erros ali na janelinha que abriu do CMD. Isso significa que não funcionou direito. Como eu falei, o ideal é a gente usar mesmo via cabo. E a gente vai então mudar para o cabo. Fechamos aqui. Conectamos o nosso cabinho no celular. Se pedir alguma permissão, vocês aceitam. E aí vocês vão abrir o GamePad Pro Bud. Executar como administrador. E pronto. Mantis Bud conectado. Está tudo pronto. E prontinho. Já está ativado aqui. Então o resto agora é com vocês. Caso vocês queiram aprender a como configurar. O que vocês vão usar. Recomendo ver o outro vídeo que eu fiz. Que está bem completo. Esse vídeo aqui serviu só de complemento. Para o outro vídeo. Para as pessoas poderem ativar o seu GamePad. Mas é isso. Um grande abraço para todo mundo. Tudo de bom para vocês. Vejo vocês no futuro vídeo. Valeu a todos. E fui.